Veja a flor, me chamo, olha Lua branca chegou na hora O pijama me deu prova Uma estrela bem nova Na luminária da mata Rosa que vem e renova Um beijador de amor me leva Quando o vento levou a folha Minha mamãe soberana Minha floresta de joia Tu que dás brilho na sombra Brilhas também lá na praia Teja a flor, me mandou embora Trabalhar e abrir os olhos Eixa ela tá com mim olha Mola Tu, tu, tu querias Mãe, choras Chora Só que na nuva do rio, tudo é dentro e fora, E a foresta de joia, Tem sombra da floresta, tem a luz do coração, Tem água, tem a terra, tem a inversição.